Vida para o quarto pare do programa. Silver Fitcher vai para a dianteira, trazendo vantagem para Genaro em segundo, Kishan em terceiro, Sir Tompen em último, Skado Fax. E o número 3, o Silver Fitcher vai tirando 7, 8 corpos, vantagem para Genaro em segundo. Ele cruza a seta dos últimos 1.400 metros finais e a ponta de Silver Fitcher, trazendo Genaro a 5, 6 corpos em segundo, Skado Fax por dentro, terceiro, Kishan aberto em quarto, Sir Tompen em último, a um corpo do penúltimo. Já cruzaram sim os 1.400, já vão pela seta dos 1.300 do pare pela variante e a ponta de Silver Fitcher, 5, 6 corpos, Skado Fax segundo, Kishan retomou a terceira colocação lá pelo lado de fora. Assim os competidores com Genaro ficando em quarto, já vão assim para os últimos 1.200 metros e continua na primeira colocação, o Silver Fitcher e Kishan tomou a segunda colocação. São os dois primeiros colocados, depois há uma disputa pelo terceiro e novamente há uma disputa pela segunda colocação. O Genaro tenta de novo tomar o segundo, Skado Fax ficou em quarto. Na última colocação, Sir Tompen desce na primeira parte da curva e Silver Fitcher no 7.100, tem 3 e 4. Kishan em segundo, Genaro terceiro, Skado Fax por dentro em quarto, buscando o terceiro lugar. Último, Sir Tompen abordam a cabeceira da retegada. Silver Fitcher na ponta, Kishan em segundo, Genaro tentando brigar pelo segundo lugar. Skado Fax vai no vácuo dos dois, contornam a última cor e vinhentam pela reta final. Silver Fitcher na ponta, trazendo 2 e 3. Kishan pelo lado de fora, tomando o segundo, Genaro em terceiro, reagindo, brigando pelo segundo e retomando o segundo lugar. Cruzaram o 150, Silver Fitcher na ponta, 3 e 4 corpos. Genaro segundo, Kishan em terceiro. Vão passando pelos últimos 200 e bem aberto, vem o Skado Fax brigar pelo segundo lugar. Já vai emparelhando com o Genaro, bem aberto, Skado Fax tomou a dupla no painel. Silver Fitcher, cruzam a faixa final. Depois Skado Fax, Genaro... Queijo...